Na área brasileira, eu estou me referindo a canjica. Então, saiba que esse doce bastante conhecido em todas as regiões do país pode sempre surpreender. Hoje, por exemplo, aqui no quadro JMD na Cozinha, vocês vão aprender a fazer uma canjica aos 5 leites. Acompanhem comigo. Oi, gente! O nosso prato de hoje aqui no JMD na Cozinha é uma ótima opção para sobremesa, principalmente no domingo de Páscoa. A Cris Dorileu, nossa convidada mais que especial, mais uma vez está aqui conosco. Cris, o cuiabano ama canjica. Agora, canjica 5 leites, essa é a novidade? É, eu sempre faço, né? Para a nossa família, eu gosto, na verdade, de misturar as coisas. E quando eu fiz essa mistura, eu achei que deu super certo e aí eu criei esse jeito que eu gosto, mas cada um também tem o seu jeitinho, né? Esse é o nosso. Bom, então prestem atenção aí nos ingredientes que a gente vai usar para essa receita. Vamos lá explicar a quantidade também de cada um. É, na verdade, assim, o que eu uso é leite, né? Leite de coco, creme de leite, leite condensado, doce de leite e a canela. E essa já é a canjica, né? Que eu deixei uma hora cozida, na água apenas, somente a água que eu cozinho. E agora que a gente vai temperar a nossa canjica. Você está usando o milho branco? É, eu gosto do milho branco. Ele é mais rápido para cozinhar, né? Aqui a gente tem o leite de vaca. Leite de vaca, isso mesmo. Então, pessoal, prestem atenção aí nos ingredientes. O leite de vaca, leite de coco, creme de leite, duas latas de leite condensado, o doce de leite e também a canela. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar a nossa receita. A gente já tem aqui, então, o leite. Quanto de leite que tem aqui, Cris? Um litro de leite. Um litro de leite já. Vamos colocar a nossa panela aqui já no fogo. É, aqui somente o leite. Aí eu vou acrescentar a canjica, ela apenas cozida na água. Eu não coloco açúcar, nada. Água e canela. Aqui eu cozinhei um quilo. Estou usando apenas 500 gramas aqui já cozida. E aqui eu vou acrescentar. O primeiro ingrediente que eu acrescento é o leite condensado. Coloco duas latas para um litro. De leite. O creme de leite. No caso da pessoa gostar mais do sabor do leite de coco, está tudo bem a pessoa colocar mais leite de coco. Eu gosto de saber que tem ali. Mas eu não gosto de trazer esse sabor muito apurado. E aí eu coloco o doce de leite. Coloco mais um pouco na canela e vou mexer. E deixar ferver. Por mais ou menos 15 a 20 minutos. Experimenta ver como que está, né? E aí se estiver já mais cremoso, porque agora ele não tem ainda, está ralo, né? E conforme ele vai, vai fervendo, ele vai engrossando. Aí vai fogo baixo, vai mais 15 minutos. Abriu fervura lá, olha como já está engrossando. Enquanto tiver essa espuma, ela não está boa. Na hora que ela não tiver essa aqui, olha, já está quase no ponto. Colocamos aqui a canjica no recipiente e agora a Cris vai ensinar um truque. É mais decorativo, Cris? Isso, eu coloco o açúcar. Você pode ver que eu não uso o açúcar na receita. Em momento nenhum, a não ser os leites, né? E os doces, o leite condensado e o leite. Aí aqui o maçarico. Em casa, quem não tiver o maçarico, pode fazer diretamente no fogão? Derreter o açúcar? Então, esse é o detalhe, né? Infelizmente, tem que ter um maçarico, né? Mas hoje não é tão caro, né? Vale a pena ter o produto que você possa usar também outras coisas. Se você gosta de receber, se você quer fazer algo diferenciado. É sempre bom ter, né? Aí aqui, olha, vem a crocância. Dá pra gente? Ouviu o barulho? Ouviu pra mim. Muito bom. E realmente ficou muito bom, viu, gente? Agora, meio-dia em ponto. O Jornal do Meio Dia deste sábado vai ficando por aqui. As principais reportagens vocês comperem no portal Gazeta Digital. Vocês ficam agora com o Revista Sertaneja. E... E...